Olá meu povo, tudo bom gente? Tô aqui com o Delicinha e a gente já acordou, já dei café pra ele, não quis comer muito hoje, meu arroz tá no fogo e eu tô aqui pra mostrar umas atividades que eu vou fazer, na verdade eu vou gravar o dia pra vocês, então fica por aí porque vai ter muita coisa hoje e eu vou mostrar pra vocês uma atividade que eu quero fazer com ele, com giz de cera, eu vou mostrar mais ou menos esse caderno aqui eu vou começar a ensinar ele a riscar, vou tirar o giz de cera, que é esse pequenininho aqui ó que ele ganhou num negocinho aí que a gente foi e eu vou tirar e ele vai começar a riscar, então vamos lá Aqui, aqui, só aqui, só aqui, aqui ó, risca Eu vou esperar uma resseca a pouco daí, ó, é um arroz parborizado, refogado com cenoura, aquele tempero que eu ensinei no Casa 331, é... Tem também aqui batata doce e o sal, aí eu tô esperando terminar de secar pra subir com o item, pra banhar ele e ajeitar ele Aí, eu ia fazer frango, mas eu lembrei que sobrou o carne de ontem, que é um filé mignon suíno, tá até aqui ó Só que agora eu vou esquentar a comida de item, colocar um ovo pra cozinhar pra ele E a marmitinha dele tá aqui, eu vou descongelar ela também, que hoje ele vai almoçar da marmitinha Geralmente eu tô dando a comida que a gente come pra ele, sabe? Mas hoje eu vou esquentar a marmitinha porque tem mais legumes e tal, dá mais nutritivo Então eu vou pegar essa leiteira aqui pra colocar o ovo logo, vai cozinhando por enquanto O que é isso? O que é minha mãe? Eu já troquei de roupa Já almocei Agora eu vou só fazer uma maquiagem rápida pra ir trabalhar E vou, aí quando chegar lá eu mostro pra vocês E eu tenho que arrumar, olha só como tal estado do meu quarto Eu acho que eu vou conseguir arrumar só amanhã Mas eu vou gravar pra vocês, mostrar o que é que eu vou usar pra limpar E eu preciso dar uma organizada no quarto, depois que eu terminar eu tenho que dar uma organizada na penteadeira Que ela tá só o funaré Peraí Vocês não tem ideia de como eu fico irritada quando eu olho e vejo essa bagunça Sério Isso aqui tem que sair tudo daqui Tudo, 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 tudo Sério Ó, tem que ajeitar isso ali Olha a penteadeira, minha gente Sério, não, dá não Enfim, eu vou me arrumar aqui e daqui a pouco eu volto Eu tô toda de preto hoje, pincel Olha aí, toda de preto E eu mudei o espelho de lugar que eu falei pra vocês Depois eu vou botar lá de novo Eu tô vendo opções, né Enfim Tô aqui, agora deixa eu cuidar da minha vida Geralmente quando eu vou trabalhar eu não faço muita coisa não, sabe Eu só, basicamente Eu só arrumo a sobrancelha, que é o que eu vou fazer E passo um pouquinho de base e contorno Aí eu uso várias bases Eu não tenho tipo uma base, mas eu amo muito a da Vult, a da Ruby Rose A da Zanf, que é essa daqui Que eu gosto muito também Vult, essa Que eu curto muito, muito, muito Também é Essa daqui E quando eu vou Tipo, sair e tal Eu gosto de usar Essa Studio Fix Então são minhas bases preferidas Aí, é isso, minha gente Aí eu já vou usar essa da Vult mesmo E eu só boto um pouquinho A camada é bem leve Bem pouquinho mesmo Olha aí, já dá outro aspecto, né Eu boto bem pouquinho Aí nem parece que eu tô com maquiagem Às vezes o povo olha pra mim Ah, eu queria ter nascido assim Deixa eu te contar que eu tô maquiada E meu lápis tá quebrando, gente Tá que saindo Eu tenho que botar uma cola aqui dentro Pra seguir segurando Aí eu só arrumo a sobrancelha E passo contorno Então eu boto falo pra você Não tem muito segredo, não Eu gosto de usar Esse da NYX E também uso muito Um da Ruby Rose Contorno Vou usar esse aqui É o Hermon da MAC E é isso, minha gente Às vezes eu boto o rímel Vou botar só um pouquinho de nada E acabou-se Que era doce Pronto Agora se a pessoa for dar uma arrumada Nos cabelos E bota algum acessório E o batonzinho é claro, né Pronto, meu povo Aí eu vou pegar o meu carregador Ontem eu achei um monte de dinheiro Tinha 20 reais numa bolsa Dinheiro e outra blusa Aí, ó Dois tribos, cara Tem dois, quatro, seis Só que eu consigo ver por cima Ai, como é bom Se tem uma cor que é boa É achar dinheiro, né? Não, minha gente E ainda tem uma moedinha Então vamos lá Agora eu tô indo trabalhar Já fechei a porta E let's go, né? E eu tô tendo que pegar a sandália Que eu dou calça Eu acho que eu vou de sapatilha hoje Porque É confortável Só não sei onde ela tá Skurrei o zlá Que chegou pra mim Da LA LA Acessórios Eu quero falar em inglês LA, ó LA Acessórios E eu vou terminar de trabalhar aqui Depois eu volto a gravar pra vocês Porque tem muita coisa pra fazer Eu tô muito atrefada Mas eu tô Tipo assim Amando esse óculos aqui Ele é imitando Não sei qual é imitando Mas é imitando um óculos famoso Acho que é Mil Mil Ou Dior Não sei Eu só sei que eu tô com a cara da riqueza Com esse óculos Não é lindo? Gente, cheguei em casa Não consegui mostrar mais nada pra vocês Porque Eu tô atrasada Eu tava fazendo um negócio no escritório Que o sistema saiu fora do ar Enfim Eu fiquei de besta Dá uma raiva Porque a pessoa fica até tarde trabalhando E quando tá já terminando o negócio Aí pega e dá problema o sistema Ou seja Eu vou ter que fazer tudo de novo Aí eu cheguei A casa tá uma zona E as minhas amigas chegam já E então tá terminando de bagunçar Como se não bastasse A bagunça aqui já tá Enfim Vou mostrar pra vocês O que foi que eu comprei E eu vou dar uma organizadinha aqui na bancada Porque elas já vão chegar Então eu vou tirar essas coisas daqui Colocar as comidas ali Eu comprei um bolo Comprei alguns salgados E eu vou fazer o suco Não comprei refrigerante Era pra ter comprado Mas não deu pra parar Porque eu tava sozinha com o Ita no carro E eu não gosto de deixar ele sozinho no carro Dentro do carro E também Não dava pra levar ele Porque dá muito trabalho Entendeu? Aí eu lembrei que aqui tem umas polpas de suco Então eu vou fazer isso Então agora eu vou ajeitar aqui E eu já avisei pra elas que eu tenho chegado E ainda tenho que ajeitar ali O canto dele brincar Porque vai vir o meu sobrinho e tal Então vamos lá Você tá aqui o seu brinquedo Ué? Tu já sabe o que tá aqui dentro? Não, tá precisando Joga tudo Ele sabe, é sabe Mas ele não gosta de ficar Porque ele tá vendo Por um tempo ao longo Ele não teria nada Não, mas tu já ensinou Ele tá fazendo logo, é? Pronto Pronto Então oi pra câmera Você é o galã das câmeras, é? Dê um sorrisinho Como ele tá sério Cadê ele? Cadê o Davi? Que eu não tô Só pra brincar com o priminho Que coisa gostosa E aí Música Gente, minhas amigas já foram embora Aí eu tô aqui pra ajeitar agora Arrumar, né? Fazer a faxinazinha Ajeitar essas bagunças Essas bagunças E eu tô dando jantar agora aí, tá? Né, filha? Aí quando ele terminar de comer Aí eu volto pra falar com vocês Que daí eu vou tirar essa roupa Vou arrumar as coisas, fazer uma mensarada E terminar meu dia Mentira, que eu ainda tenho coisa pra fazer no computador Né, filha? É Olha ele lindo Simpático Gostoso E é isso Depois eu volto Marido Gente, minhas amigas já foram embora Agora eu vou arrumar a bagunça Que eu já dei a jantar item Ele fez cocô de novo E eu tenho que arrumar a escurrala E dar uma ajeitada E eu vou subir pra banhar ele Então vamos agilizar isso Porque, né Deve ter culpa fazer ainda E eu tava só passando um tempo ali Porque eu tô remorda Enfim, vamos lá Olha a zona que ficou aqui Então, um, dois, três E organizar isso Música 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 Então, gente Estou lavando a louça Os cuidados daqui de casa Eu no piso Eu não uso muitos Produtos de limpeza específicos Porque o piso é Porcelanato Porcelanato Você tem que ter todo um cuidado Porque ele é muito delicado Estraga fácil Então, geralmente Eu uso sabão neutro Transparente Pra limpar o chão Varro normal Não tem crescura Aí a vassoura Eu também uso Pra tirar a coelha Do teto Só que eu preciso Comprar uma específica Só pra isso Aí, geralmente Lavar a casa A gente não lava Porque não suja muito Por conta da varrilha Do passar do pano Aí eu sei que Muita gente tem dúvida Eu tenho uma pessoa Que me ajuda com a casa E com as roupas Vocês ficaram assustadas Porque eu Eu postei que eu tinha Comprado minha primeira Máquina de lavar Mas eu não tinha Porque eu tenho uma pessoa Que lava as roupas A pessoa que trabalha Na minha casa Ela me ajuda com a casa Fazer o basicão E também aí Com as roupas Mas agora vai facilitar O nosso trabalho Porque eu também ajudo ela E agora a gente tem Máquina de lavar Pra lavar as coisas pesadas Enfim Aí vai ficar mais fácil Então aí Eu tenho essa pessoa Que me ajuda com a casa No período da manhã E a tarde A babá de Ita Vocês também estavam Perguntando pela babá dele Ela ainda tá trabalhando Comigo sim Só que é um expediente Eu nunca mais gravei vlog Quando ela tá comigo Porque eu nunca mais gravei vlog No dia que eu trabalho E eu tô indo muito Pra empresa Mas ela continua comigo sim E quando eu gravo vlog Vocês vão ver ela Porque geralmente É no final de semana Agora eu tô lavando a louça Dando uma arrumada aqui Porque dá uma agonia A casa bagunçada E eu ainda tenho que ver Como é que eu vou fazer Com aquela bagunça Que tá ali naquela mesa Que tem que desmontar Que eu mostrei pra vocês Em outros vídeos Que ela tem que desmontar Mas eu uso ela Pra gravar vídeo de aula Eu não sei como é que vai fazer Porque não dá certo ela ali Ela não tá combinando Com o resto da casa Aí É isso né gente Aí eu vou terminar De lavar essa louça aqui Dar uma empada na pia Botar o lixo pra fora Aí depois eu volto A falar com vocês Porque eu ainda vou varrer aqui Mas antes de Subir pra banhar aí Pra fazer as coisas Eu tenho que varrer aqui Que tá muito sujo Tá cheio de sujeira Eu tenho que varrer a cozinha E a sala ali De estar na barrilha geral Aqui embaixo Aí eu mostro já pra vocês Quando eu tiver que terminar De lavar a louça Tá bom E daqui a pouco eu volto Porque o negócio aqui É ainda raiante Até o marido Tá ajudando na limpeza Não sei se vocês sabem Mas esse sugão assim Eles tem dois vidros E entre os vidros Ficava muito sujo Eu tava agoniada Com a sujeira E parece que a amor Também ficou agoniada Porque eu desci Eu fui banhar aí Tem que estar tudo arrumadinho Já pra dormir Que cheiroso Quando eu desci Ele tava tentando Abrir isso aqui Aí ele tirou O que fica em cima Limpou aqui E limpou no outro Do outro lado Aqui ó Porque pense Como dá uma agonia Porque fica tipo Você olha assim Fica tudo anguzado Aí você pensa Que é dentro Mas não é É entre eles Sabe Agora eu vou aplicar De novo O vidro do Forno elétrico Deixa eu ajudar Aí você encaixa novamente Tô segurando Agora eu vou aplicar Agora sim Tá Um serviço Bonito Bom, mostra o produto Que a gente usa Pra limpar vidro Não Mostra Não, porque eles não estão pagando Ah, mas vai que Manda uma encarrada E paga É veja, gente Mostra Não, eles não me pagaram O mexer Ah, misericórdia Meu Deus Vim, vim Ó, gente A gente usa esse aqui Ele é muito bom Pra limpar Tudo que é vidro Espelho É maravilhoso Ó, já deu a geral aqui Já levei ali Vou tirar aquela bagunça Dando Porque aquele computador Daquele jeito mesmo Aí aqui, ó Eu tô terminando Lavar a louça Falta só Lavar a pia Terminar limpar E amanhã A mulher que trabalha comigo Ela guarda tudo Né, mas eu já dei Uma boa ajudada Agora eu vou Terminar limpar a pia aqui E vou fazer Uma mensarada E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Prontinho, gente. Agora eu vou fazer uma mensarada. A casa tá mais ou menos arrumada. Aí eu vou fazer uma mensarada. E aquela mesa lá eu nem mexi lá, minha filha. Porque eu tenho aqui mostrado as cores no Instagram. E eu ainda não mostrei, né? Mas enfim. Vou fazer uma mensarada aqui e vou mostrar um pouquinho da aula pra vocês. Então vamos lá. Quem quiser fazer uma mensarada, eu vou deixar o link aqui. Sempre me perguntam como é. É um programa de treino que é voltado muito mais pras mães. Mas qualquer pessoa pode fazer porque são exercícios funcionais maravilhosos. E eu já faço desde quando o Ita nasceu. Quando ele tinha três meses eu comecei a fazer. Ai, eu adoro. Eu não vivo sem. Se eu ficar sem fazer, eu fico com o peso na consciência. Pois é. Então vamos lá. A aula aqui a gente vai começar a fazer exercícios, né, querida? E depois eu finalizo e vou tomar o manhãozinho. Porque eu estou pote, né? E depois eu vou tomar o manhãozinho. E depois eu vou tomar o bote. E depois eu vou me arcular o patriarchal. E depois ela vai comer a conversa, né? Eu sou o coração, né? E por favor, não sou eu, minha gente. Gente, eu já tomei banho e botei tampa para dormir. Agora eu vou tomar meu anticoncepcional. Comer uma melancia, porque eu só comi aquele negócio naquela hora. E eu tô com fome, é muito. Aí, é isso. Tô ficando por aqui. Vocês clicam no gostei. Inscreve no canal, né? Comenta. E me acompanha nas redes sociais, em Ursula Pincoma, Ursula Andres. Me procura no Instagram, na internet, na vida, que você me encontra com esse nome, né? E é isso. Aí, eu tô com fome. E eu comi aquelas correturas. Aí, eu vou comer melancia, porque, né? Melancia é melancia. E, gente, eu tenho que tomar mais água. Meta da vida. Então, é isso, minha gente. Eu vou comer minha melancia aqui e vou dormir. Eu ia fazer um negócio do trabalho, mas eu lembrei que talvez não funcione agora à noite. Eu não vou dentro do trabalho. Amanhã, amanhã eu acordo cedo e faço. Eu tô pensando se eu edito o vídeo ou se não edito o vídeo. Acho que eu vou editar o vídeo ainda. Enfim, eu vou ficando por aqui. Super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bem-se e explicando. Arabãs entrar. Beijo. Beijo. beijo.